Curta TVU apresenta a série documental Habitação Social, Projetos de um Brasil. Treze episódios que mostram um panorama sobre habitação social no Brasil, aborda questões sociais, econômicas, políticas e arquitetônicas, desde as primeiras vilas operárias até os recentes movimentos de luta por moradia. Habitação Social, Projeto de um Brasil. Toda segunda às 7h30 da noite no Curta TVU. Conheça o episódio da semana em nossas redes sociais. Arroba TVU RN. Arroba TVU.